Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também esteja tudo ótimo meus amores Então hoje estou aqui eu mais uma vez para trazer mais um vídeo para vocês que vocês irão amar O resultado dos meus cabelos já são estes daqui, né? Já são estes daqui, a pessoa às vezes me dá uma enrolada na língua aí para falar, né? Já é este, tá? A iluminação hoje está pouca, em São Paulo está um tempo muito chuvoso, porém cinza até, né? Então o resultado já é estes daqui, acho que dá para vocês verem bem, ó Deixa eu fazer assim Cabelos hidratados, sequinhos, maravilhosos, disciplinados Então, se você gosta deste tipo de conteúdo, antes mesmo de eu passar a receitinha para vocês Inscrevam-se no canal aí para vocês não ficarem fora de nada, tá bom? Assim que eu postar, o YouTube já manda para vocês Ative o sininho para que isso aconteça, tá bom? E outra, deixe seu joinha para o crescimento do canal E compartilhe o vídeo com as pessoas que vocês mais gostam E também precisam estar cuidando do cabelo, né? Porque todos nós precisamos estar cuidando dos cabelos Seja eles crescos, lisos, cacheados, com tranças, com dreads, enfim Nós precisamos cuidar da nossa medeixas Né? Ou madeixas, como falam, nem sei Então, nosso principal componente de hoje É o que adivinha, gente? É a beterraba Você sabia? A beterraba é ótima para a nossa saúde, né? Porque quando nós estamos com anemia O médico manda comer bastante beterraba e ferro, né? Por exemplo, feijão também Então, assim como ela é ótima para a nossa saúde Traz vários benefícios, né? Que eu já disse para vocês Que a saúde do cabelo começa de dentro para fora Assim também nossos fios precisam de vitaminas Nela contém a vitamina A, contém a vitamina C, tá? Contém a vitamina do complexo B E o mais interessante ainda, né? Isso, né? Já é tudo Mas tem algo mais interessante O que? O que? Ela tem uma eficácia muito boa em hidratar os nossos cabelos Tá bom? Então, é assim Carla, meu cabelo é loiro Pode? Gente, a beterraba é bastante avermelhada, né? Como nós sabemos Azul aqui não poderia ser, Carla Né? Então, eu não sei Muitos falam que não mancha Outros falam que mancham Então, façam assim Façam um teste numa mexinha aí De vocês Para vocês estarem vendo, tá, gente? Eu já fiz a hidratação de açafrão Que é maravilhosa Tanto para o cabelo como para a pele Se vocês não conferiram Vão na playlist aí Que vocês verão um vídeo melhor que o outro Tá bom? Então, não manchou o cabelo Então, vale a pena muito estar fazendo um testinho da mexa Para deixar aí nossos cabelos maravilhosos Então, Carla, vamos parar de conversa Agradeço a todos que passam pelo canal Sim, calma Muito obrigada a todos que passam aí pelo canal Deixam o seu recadinho Tá bom? Amoroso, com carinho Muito obrigada mesmo E, gente, eu posso demorar a responder um pouquinho Mas não desista não, tá bom? Que eu sempre vou lá e respondo Tá bom? Deixam aí seus recadinhos para mim Obrigada a todos que estão passando E voltando para falar com a receitinha Deu super certo aí no cabelo de vocês Vamos lá para o passo a passo Mas o resultado já é este aqui, tá bom? Deixem uma fotinha no final do vídeo Beijos, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Então, vamos à nossa receitinha de hoje Nós iremos utilizar a beterraba Tá bom? A minha está cozida Tá? Mas, se você quiser fazer crua Para não tirar totalmente as propriedades da beterraba Você pode estar fazendo Eu peguei uma beterraba Aqui neste potinho Eu coloquei 100 ml de soro fisiológico Tá bom? O que eu irei fazer? Eu irei liquidificar, tá? Se você tiver mix Pode fazer no mix Eu, como não tenho, né? Vou liquidificar ele E volto com vocês Depois voltei, tá? Deixei a sujeirada danada, ó Eu liquidifiquei ela E passei pela peneira Caso vocês tenham um mix Vocês não irão fazer nenhuma dessas sujeiras Ou irão também Gente, eu vou pegar uma máscara, tá? Vocês podem usar a máscara que vocês quiserem Sempre ressaltando Uma dica E se for o seu dia de reconstrução Põe uma de reconstrução Se for o seu dia de hidratação Uma de hidratação Caso seja o seu dia de nutrição Uma de nutrição, tá bom? Eu estou usando essa maionese vegana Da Tô de Cacho Ela é sem sulfato Sem petrolados Tá? E óleo minerais Ela é vegana Ela não é testada em animais Tem azeite de oliva Nela, tá? Ela é totalmente liberada Eu não fiz a resenha deste produto Para vocês que estão vendo aí no canal, né? Então eu vou estar colocando aqui, ó Acabando também, né? Ó, vou estar colocando o tanto Vou pôr umas três colheres bem generosas Vou pôr um tanto Que for pro meu cabelo Que dá certo pro meu cabelo Eu vou estar colocando Três colheres bem cheias mesmo Misturando, tá? Ela já contém o azeite de oliva Que é ótimo para dar emoliência Os cabelos Pra estar Hidratando, né? Ele é um bom humectante também Agora eu vou estar colocando o óleo de rícino Carla, essa pode ser o óleo de rícino? Só pode ser o óleo de rícino, Carla? Não Pode ser o azeite extra virgem Vocês tiverem, tá? De qualquer marca Ó, vou colocar essa pra medida Uma colherzinha Continuar a mexer aqui Vocês irão fazer Né? Agora, ó Ficou uma mistura maravilhosa, ó Olha aí que mistura maravilhosa Vocês irão estar lavando o cabelo Uma vez ou duas Se for com o shampoo anti-resíduo Apenas uma vez, tá bom? Pra não retirar totalmente a oleosidade dos cabelos Se for com o shampoo comum Pode lavar duas vezes Se ela esteja muito suja, tá? Lembrando que a beterraba Ela contém vitamina A Que é ótimo pro crescimento capilar A vitamina C, tá? A vitamina do complexo B Ela é... E tem uma grande eficácia Para hidratar os cabelos de forma profunda Tá bom? Então A misturinha ficou assim Eu espero muito que vocês gostem do resultado Eu já vou ficando por aqui Deixando beijinhos a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí Obrigado.